Música Tá piscando? Tá gavando? E aí galera, tudo bom com vocês? Galera, hoje eu vou mostrar pra vocês um jeito muito simples, é muito simples mesmo, de fazer pipoca Então se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação Pra sempre quando eu postar vídeo, vocês poderem receber Então vamos lá, rapidão hein, a pipoca vai sair um minuto Aí ó, panelinha pra pipoca, é bem simples galera É o jeito mais simples de fazer hein, pra qualquer um que tem caso poder fazer Vamos pegar os ingredientes Aqui, óleo, o óleo galera, é um filetezinho, é só pra pipoca não agarrar Ó, pronto Só um filete de óleo, bem pouquinho Aqui ó, pipoquinha Deixa eu fechar a porta Ó, salzinho, sal comum E eu vou usar hoje um sal com chimichurri É muito bom esse sal galera Mas aí se você não tiver, não tem problema, é só usar o sal comum Eu já abri esse pacotinho, então aqui a gente usa essa presilha Pra poder guardar o restante que sobrou do milho, né Bom, pouquinho de milho galera, ó Tudo, tudo cai em nó Opa, tá bom Vou deixar aqui, vou virar pro cezeiro, ó É pouco É bem pouquinho, tá vendo galera? Então, isso aqui vai render uma quantidade legal pra mim É o que eu vou comer um pouquinho Aqui, a vasilhinha, que eu vou colocar ela Uma vasilha pequena também, não é tão grande E vão aquecer depois de colocar um pouquinho de sal com chimichurri Opa, tá bom Beleza Aqui a gente tem a panela, né Que faz girar Enquanto tá aquecendo E o segredo que eu dou pra vocês No caso de fazer ela bem rápido É esse aqui, ó O fogo alto, galera Eu deixo no fogo alto Rapidinho, porque eu vou dar uma misturada aqui Um minutinho ela vai tá pronta, galera Mas é rápido mesmo, hein Misturar Aí, ó Vamos agitar Aqui é coisa rápida, galera Não demora não Já vai sair temperadinha Uma delícia Aquele filete de óleo, galera É só pra não agarrar no fundo O peruá Daqui a pouco vocês vão começar a escutar O barulho dela explodindo É bem simples, galera Esse não tem segredo Lembrando que eu usei o sal Esse aqui, ó Com chimichurri Mas pode usar o sal comum, galera Aí o sal comum eu aconselho até que colocar ele depois Se estiver pronto, entendeu Esse aqui eu coloquei Porque tem um tempero ali dentro Que dá um sabor especial Ó Ó Eu já tô ouvindo explodir algumas, ó Rapidinho, galera Já tá explodindo Agora a barulheira Galera Eu tô postando esses vídeos com várias dicas Vai ter também curiosidades Vai ter coisas aleatórias Mas eu mudei o formato do canal Pra poder abrangir uma maior quantidade de coisas que eu posso postar em vídeo, né? Ó Ó o formato Ó o formato Tá ficando pronto, galera Ficou pronto, ó Como eu fiz pouca pipoca Opa Até explodiu, galera Tá até explodindo aqui ainda Como eu fiz pouca pipoca Deu uma quantidade menor, ó Claro Mas aí ficou ela, ó Pipoquinha Vamos jogar aqui Ô, beleza Agora é só comer É simples assim, galera Então, quem gostou Deixa o like Se inscreva no canal E até a próxima Valeu! E pra você que sonha em viajar de moto Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo Com várias dicas Que vai te ajudar a planejar e executar Da melhor forma possível essa viagem Então o link tá aqui na descrição Até a próxima Valeu!